Um jornalista acusado de envolvimento nas escutas ilegais realizadas pelo tabloide britânico News of the World declarou nesta quinta-feira que a princesa Diana deu ao jornal números do telefone de membros da Casa Real. O ex-editor de temas da realeza no extinto semanário, Clive Goodman, disse em um tribunal de Londres que Lady Di enviou a informação ao gabinete dele em 1992, sob argumento de que estava atravessando um período muito difícil. Ela acabava de se separar do príncipe Charles, o herdeiro do trono, de quem se divorciou quatro anos depois. Goodman garantiu que a princesa não cobrou dinheiro pela informação, diferentemente de outras fontes do tabloide. Mas o jornalista é acusado nesse julgamento de pagar para obter os números de telefone da Casa Real. Em 2007, ele chegou a ser condenado a quatro meses de prisão por interceptar conversas telefônicas de integrantes da realeza britânica.